Cuidado com vocês! Você é um dos queıı! Você está com a peirinha! Você faz com a peirinha! Hoje você pode... Eu tenho medo, hoje você come on. Você tem medo, agora! Você tem medo, agora! Eu vou comigo, eu vou nos chamar! Eu tenho medo, você tem medo, Eu vou que não perdi a vida! Eu vou ser eternos! Você tem medo! Amém, amém, amém. 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 Amém.